Eu quero que tu preste muita atenção nas características que eu vou te falar sobre como era o meu Instagram antes de me converter. O meu conteúdo era construído por fotos super apelativas. Ou que eu tava de biquíni, ou que eu tava com expressões super apelativas. Os meus stories eram compostos pelas festanças que eu fazia. Todo final de semana eu saía e sempre mostrava os meus dizeres rebeldes, a minha maneira inconsequente de viver a vida na minha adolescência. E eu consegui muita fama por meio disso. Tinha homens bem famosos que me chamavam no direct, fora com a gente estupendo de pessoas que queriam me acompanhar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tu conhece alguma influenciadora que age da mesma maneira que eu agia antes até hoje, né? Eu posso citar umas cinco, mas eu não vou fazer isso porque eu não preciso menosprezar ninguém. Só pare pra pensar. Será que esse tipo de conteúdo é realmente agregador na tua vida? Pare pra pensar. Não será tu só mais um massageador de ego de alguém? Porque era assim que eu via os meus seguidores. Eu não valorizava eles. Nem conteúdo eu fazia. Eles só aplaudiam aquela pornografia infantil e exposição em excesso. Que tipo de pessoa tu tem seguido? Tchau. Tchau.